Os processos de importação no Porto de Santos vão ficar mais rápidos. Os Ministérios da Saúde e a Secretaria dos Portos anunciaram hoje medidas para acelerar as ações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A expectativa é que a melhoria de infraestrutura e o reforço na mão de obra reduza de 24 para 7 dias os processos de importação no maior porto da América Latina. A partir de segunda-feira, os 10 novos servidores da Anvisa começam a receber treinamento. O Porto de Santos é considerado referência para a Organização Mundial de Saúde e segue as diretrizes do Regulamento Sanitário Internacional para prevenir a entrada e a disseminação de doenças em ambientes de portos, aeroportos e fronteiras.